Qual seria a solução? Derrubá-la, preservar uma parte ou reestruturá-la? Como o senhor analisa aquela região da cidade, já que o senhor também disse que ela acaba dividindo o município em dois, por não ser totalmente transparente, se é como um muro entre a cidade? Você mesmo deu a resposta. Porque, primeiro, derrubar tudo é restaurar. Eu acho que derrubar tudo não seria uma atitude mais correta. Dividir a cidade também não é uma situação urbanisticamente correta, nem para os moradores. Então, o que eu acho mais educado é a preservação da marquise, dando uma transparência maior. Ela tem, no centro, uma transparência em dois modos da estrutura. Então, tem que dar mais transparência. Mas, não ser um lugar só de abrigar do sol e da chuva. Um lugar em que se abrigam, venham abrigar atividades. E várias ordens, mas, principalmente, aquelas atividades que envolvam os aspectos sociais, dizendo, os aspectos dos moradores da cidade. E, é claro, teria que mexer um pouco, não, o segundo passo era mexer um pouquinho com o seu aviário local, para que aquelas casas dos ferroviários pudessem ficar mais integradas às pazes da marquise, e fazer parte de uma proposta que possa ser feita. E, então, resumidamente é isso. Essa mesma concepção, eu acho que vale também para o restauro do arco. O restauro do arco, não é só, evidentemente, do arco propriamente dito, mas também da área onde as duas estruturas do arco, desse lado do outro, se apoiam junto ao rio. Aqui, eu posso falar um parque, um parque de importância ou de uma adequação, de um exemplo do paisagismo adequado ao restauro, coisa mais ou menos única do Estado, sem dúvida. No carro, nós viemos discutindo um pouco com o prefeito. e eu sinto que ele me sintiascou com o que nós conversamos, e que eu acho que ele vai fazer parte do seu concorrente, não é? A presença da cor na cidade. O que ele conhece, ele é filho de uma artista plástica, também bastante conhecida, a Tomy Otaque... A cor na cidade, eu acho que é uma coisa muito brasileira. Cidades do interiorzão, lá do Nordeste. Cidades pequenininhas, de 5 mil habitantes, certo? Não é cidades construídas há 100 anos, 100 e 50 anos, por mais que esses caminhos da economia, elas ficam muito estragunadas, elas guardam todas essas cidadezinhas nas cores lindas, não é? E aquelas que se desenvolveram com uma certa adequação, do tipo Paraty. Paraty, de 1600. Paraty tinha 10 mil habitantes, em São Paulo tinha 4 mil. Paraty era o dono de São Paulo. Por quê? Porque lá se fazia contrabando de ouro e de escravos. O navio trazia o escravo, contrabandeado, e na volta levava o olho para lá. Então, esse porto Paraty se desenvolveu muito, em século XVII e XVIII. Depois parou. Quando se criaram Rio de Janeiro, Batuba, e lá embaixo Santos, etc., o caminho para Paraty era muito difícil, eu não vou dizer que Paraty parou, mesmo porque a fiscalização começou a ficar muito mais embora. Então, ela se preservou. A gente vai hoje a Paraty, tem tudo o colorido que tem. A mesma coisa Salvador, Bolinda, Vizinho de Recife, Ouro Preto. Então, o que aconteceu que as nossas cidades perderam as cores, nos últimos 100 anos? Foi uma colonização, esse é o termo que eu acho mesmo, da cultura, a colonização cultural da Europa para cá. Paris, por exemplo, é uma cidade que não tem cor. Então, muita gente ia estar lá em Paris, 100 anos atrás, voltava, e o país não tem cor, vou botar cor aqui também. Quando o Brasil sempre teve cor. E, então, é por isso que eu coloco cor em todas as minhas obras, eu acho que é cor forte, não é azulzinho clarinho, ou amarelinho, é vermelho mesmo, azul forte. Eu chamo o que é cor de compromisso, não é cor do medo, só tem cor de compromisso, forte. Então, a razão básica é essa. às vezes, eu entendo, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.